Programa Campo e Negócio. Oferecimento. Rações Futura. Tecnologia em produção. Comarca Contabilidade. Excelência em atendimento. Santos e Dias. Geração de energia com respeito ao meio ambiente. Bom dia! Está no ar mais um programa Campo e Negócio aqui na nossa TV Alterosa. A TV que o mineiro vê. E hoje nós vamos passar o encontro que aconteceu no CMC da Rações Futura. Lá em Martim Campos. E tem também o quadro Fala Contadora. Com ela, Karine Cardoso. Porém, logo após os nossos primeiros comerciais. Roda pra gente, Rodrigo. Rações Futura. Qualidade. Tecnologia. Resultado. Rações Futura. Uma empresa à frente do seu tempo. O Sistema Faeng Senar representa os produtores rurais. Promove a formação profissional, ações de educação e saúde, assistência técnica e gerencial e cursos técnicos e de graduação. Coordena projetos para o desenvolvimento do agronegócio. Por meio dos sindicatos, oferece serviços aos produtores rurais. Sistema Faeng Senar. União para construir o futuro. Desde 1969, a Comarca Contabilidade oferece excelência em atendimento. Nossa equipe altamente especializada está pronta para atender sua empresa com segurança e agilidade. Atendemos pessoa jurídica, física e produtor rural em todo o Brasil. Não importa onde estejam localizados. Comarca Contabilidade. Sua parceria empresarial de confiança. Acesse nosso site www.comarcaconte.com.br e conheça nosso trabalho. Com mais de 15 anos de experiência, a ProSafra se destaca na comercialização, recebimento e armazenamento de milho, soja e sorbo. Graças à excelência e qualidade dos nossos serviços. Comprometidos com a integridade dos grãos, entregamos produtos de qualidade. Nossa frota é ágil e pontual. Entregamos qualidade, custos reduzidos e preços competitivos. ProSafra. Trabalhando pelo agronegócio brasileiro. Voltamos com o programa Campo e Negócio e hoje recebendo ele Rafael Vidal e Elin Savas, nosso violeiro e nosso cantor. Gosto com a Chica, hein, Elin? Bom dia. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos de casa. É um prazer imenso receber o Rafael aqui, né? Que além de um grande cantor, violeiro, é meu conterrâneo. Opa, só o Sebastião mandando aqui, hein, pá? Que isso. Rafael, obrigado, viu, por ter disponibilizado aí tempo na sua agenda para estar aqui com a gente no programa Campo e Negócio. Também, Anel, que agradeço. Bom dia, Elin. Bom dia. Prazer em revê-lo. E, como eu disse, né, a gente estava conversando, é o meu retorno ao programa, né? Muito prazer de estar retornando, fazer umas músicas para vocês aqui. E muito obrigado pelo convite. De nada, Rafael. O Rafael é bom que ele é criador de Mangalaga também, está sempre junto com a gente. O pai do Rafael é o Rogério Vidal, da Rações Futura. Hoje ele está lá em Piuí, também comandando uma empresa. Bacana demais. Meu chegadão, viu, companheiro. Valeu, viu, Rogério? Você é o cara. Elin, e é bom, né, a gente trazer uma música também. Afinal, do programa, de contas, o programa é isso, né? As coisas que acontecem no meio rural, a música, esse lado caipira que nós temos, lado mineiro, que é bom demais, né? Depois que a Morena me deixou e a Loura foi embora, só restou na minha vida. Agora rodeio música e viola. Opa! E fala aí, viola boa, nós tivemos em Divinópolis o show do Almir Sáter e quem fez a abertura do show? Rafael Vidal, está vendo? Parabéns, foi legal, viu? É, abriu o show do ícone da música aí, da viola, né, que é o Almir Sáter, que nós gostamos demais. Aí o Rafael chegou e abriu o show lá. Foi bom, né, Rafael? Lotado, né? Que responsabilidade, lotado, né? E o carinho do público foi muito bacana. Então vamos lá de música, né, já que o povo quer escutar a música, nós vamos começar como? Vamos começar É Pra Acabar, do João Carreiro. A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com os pequenos Goiás É pra arruer todo o queijo de meninas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô faceira igual criança Que tá conhecendo o mar Tô feliz demais da conta Agora o peito desconta Das dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina E me bateu e valeu É pra acabar com os pequenos Goiás É pra arruer todo o queijo de meninas É pra beber todas as pingas do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina O amor dessa menina É, Lenny, a viola é bom demais, né? Maravilhoso. Na horinha do almoço, a gente comendo um franguinho Escutando no campo do negócio É uma viola boa com o Rafael. É gostoso, né, Lenny? Que que é isso? Isso é barbaridade. Olha, a viola, a viola, pra mim, é o instrumento que mais expressa Assim, a paixão do sertanejo Sem dúvida nenhuma Todo o que a gente fala em viola Você imagina sentado numa soleira numa porta Num alpendre Numa tora de pau ali, né? Debaixo de uma árvore Como o João Carreiro fez várias músicas, assim, né? Inspirado nessa natureza Não só ele, né, Rafael? Vários compositores da viola caipira mesmo Compuseram, assim, várias músicas que falam realmente da natureza E traz uma história que a gente viaja naquilo, né? Que bacana, né? E falar em viajar, nós pegamos a estrada Fomos pra estrada com a Pavep Lá no Sney, no CMC Vamos ver como é que foi? Bora, bora! Encontro da Futura Roda pra gente, Rodrigo! Descimento Pavep Estrada na Estrada Pensou Fiat Pensou Pavep Além de ser muito genética Para ir a carne Encontra o pau para o meu dedo É o quê? É o tamanho do fígado O fígado de um animal moderno Pesa quanto cedo o peso do animal Hoje mais um encontro com os supervisores da Futura E ao meu lado, Renato Machado, um dos palestrantes E é importante reunir o pessoal Estudar cada vez mais Até para que chegue lá na porta e venda o produto certo, né, Renato? Exatamente Um dos diferenciais da Futura é o treinamento da equipe de vendas A gente precisa realmente que os representantes indiquem o produto certo A Futura tem muita coisa inovadora, muita coisa tag-it Para o cliente certo, para todo mundo ganhar dinheiro e poder ser feliz Fala um pouquinho da sua palestra Pessoal, Ica Pois é Eu estava mostrando na minha palestra Algumas alternativas para o desenvolvimento de bezerras Pelo menos talvez bezerras leiteiras, mas de gado de poxa também Algumas rações para aquele protocolo tipo pista Ou aquele protocolo tipo gado de inseminação Ou aquele protocolo tipo gado, leiteiro comum Que são diferentes O desembolso que o produtor está fazendo é diferente E a Futura tem históricos e propômodos para diversos de gado Sempre desenvolvendo bem os animais Obrigado, Renato Ele está aqui com a gente, Renato Machado Também da Futura Esse grupo aqui, show demais E ao meu lado o Isney Isney Faria, Grupo Futura Mais um encontro bacana demais com os supervisores, com os vendedores Podendo aprender um pouquinho Bacana, né, sócio? Onde vai, né, Fabiano? Gente da Bahia Gente do Goiás Do Rio Do São Paulo De vários outros estados aí Prestigilhando E um treinamento de extrema importância Com muita seriedade Com muita honestidade Com muita transparência E levando o que há de melhor Para os nossos produtores Para os nossos clientes Eu acho que é o mais importante É que quem está lá na ponta Levar Receber a melhor tecnologia A melhor recomendação Isso aí, parabéns por tudo também do programa O Campo Negócio Dois cavalos Esse ano vai ser um ano de muita conquista, né? Com certeza, Fabiano Será um ano que já promete muito, né? E nós temos certeza Que será um ano de muita conquista De muito sucesso De muita felicidade E não pode deixar de muito trabalho Isso aí, vamos que vamos Leonardo Borde Hoje um dos nossos representantes De rações equinos Começou com a gente Na Era Santa Rosa E hoje expandindo aqui pro Léo O Léo que é de Matosinhos Fazendo um trabalho fantástico Junto com o Pedro, o pessoal todo E é bom estar no grupo futuro, né Léo? É muito bom Trabalho bem gratificante Desde que eu conheci a ração É... De muito potencial Principalmente para cavalos de alta performance, né? Cavalos atletas De diversas modalidades esportivas aí Nós estamos fazendo um trabalho excepcional Entrando em áreas de machacor Em áreas de pismo É... Janchote Provas de três tambores Os produtos da Futura Realmente são muito diferenciados E hoje foi dia de palestra, né? Você, mas o Pedro Vocês foram lá Mostraram, mostraram os resultados Que é importante, né? Trazer isso pro grupo É... É muito gratificante a gente Poder mostrar alguns resultados Já conquistados na prática, né? A forma como a Futura Tá entrando aí É... Nesses novos mercados aí É... Que ainda... É... Não conheciam a nossa marca Os nossos produtos É gratificante Eu acho que a turma Gostou bastante É... Da nossa palestra Isso aí Tamo aqui, ó Léo Ele que representa os cavalos pra gente aí No dia a dia Agora cheguei ao lado Pedro Araújo, né? Ele que é supervisor da região muito grande A região de Belo Horizonte São cidades demais, né? E tá aqui também fazendo um trabalho legal Tanto nos cavalos quanto no gado Tem muita experiência E é bom mais um dia de treinamento, né Pedro? Muito bom Um dia de muito aprendizado aqui E palestras aqui Desde oito horas da manhã Até cinco horas da tarde Sobre diversos assuntos E eu acho que o pessoal Saiu aqui com muito aprendizado É... E parabéns pelo trabalho que você vem executando aí Tanto no gado Quanto nos cavalos também, viu Pedro? Tá indo muito bem Obrigado, Taviana Abraço Ah, tamo junto Bacana demais, né? Um abraço a todos aí da Futura Nossa ração especial Parceiro do programa Campo e Negócio Se não fosse o Isney Não começava, né? O Isney A Karine Semana que vem tá aqui, hein? Com marca contabilidade presente no Campo e Negócio A Karine A Santos e Dias E aí vieram todos os parceiros ligados aí Nessa grande marca Que é a marca de ração de todo o Brasil, né? Que é Rações Futura Valeu Isney E tem que trabalhar mesmo, viu? Se a gente não trabalhar os nossos vendedores Os nossos supervisores Toda a empresa As coisas não melhoram, né? Então muito parabéns aí, né? Ao Isney E toda a equipe Futura E Martin Campos Que é a nossa casa, né? O programa Campo e Negócio Tá muito ali na Na região de Martin Campos Pompéu, Abaeté Muita coisa boa E semana que vem Nós vamos mostrar O concurso de marcha Do Mangalaga Machador Que aconteceu em Abaeté E agora nós vamos aqui De Café Codil, hein? Nós vamos tomar um cafezinho gostoso demais E nós vamos pro comercial Ao som dele Rafael Vidal Já vamos tomar nosso Café Codil É o meu segundo de hoje, hein? Vamos lá Vambora Vamos lá pro Pantanal agora? Vamos lá pro Pantanal? Sim, bora E eu vou lá pros eles Essa câmera aqui esquenta aqui pra esfriar Eu já tô indo pra lá Pantanal, bora lá Como tive esperança? Nossa viagem não é ligeira Ninguém tem pressa de chegar A nossa estrada é boiadeira Não interessa onde vai dar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Em Ecolândia Em Paiaguas Vai descendo o Piquiri São Lourenço E o Paraguai Tá de passagem Abra a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa Hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira Que é uma doideira Ação e o povo E faz dançar Oh, moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega O Grupo S&D atua no segmento florestal Conciliando geração de energia com respeito ao meio ambiente Atuamos também na área de adubos e coadjuvantes orgânicos Plantio de soja, postos de combustíveis e um moderno open mall em Martinho Campos O Grupo S&D dá a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável de nosso país Garantindo a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente Grupo S&D Sustentabilidade e respeito ao meio ambiente Apoiar o agronegócio é um dos pilares do Cicobi Credipel Disponibilizando soluções financeiras de forma justa e completa Com grande expertise em crédito rural O cooperado encontra soluções do custeio à comercialização Uma equipe altamente qualificada Assessorando o produtor em todo acesso ao crédito Cicobi Credipel Mais que uma escolha financeira A união que fortalece o agronegócio Rações Futura Qualidade Tecnologia Resultado Rações Futura Uma empresa à frente do seu tempo Não tem o documento de registro de sua propriedade? Se seu bairro, condomínio ou loteamento estão irregulares Faça contato hoje mesmo com a Legaliza Brasil Fale com seu prefeito, síndico ou loteador Já regularizamos mais de 19 mil imóveis urbanos E agora vamos ajudar você Somos a maior empresa de regularização fundiária geotecnológica do país Faça contato hoje mesmo com a Legaliza Brasil Voltamos com o programa Campo e Negócio e hoje temos aqui a Viola sertaneja, né? A Viola que realmente traduz tudo aquilo que a gente gosta, né? É o lado rural, o sertão, o leitezinho no pé da vaca com o cafezinho tirado lá do pé da serra E coisa boa, hein? Ó, sente o aroma do café, fecha os olhos aí, você que está em casa, ó Ó o aroma do café feitinho, aí vem aquele leitinho Ema, é bom, hein? Isso é o programa, Café Codinho Isso é o programa Campo e Negócio, né, Zé Leite? É isso Fecha o olho e sente, né? Ah, velho, Maria É que não tem jeito, senão você fica com o olho aberto e fechado, né, Leite? É, eu vou te falar É, Leite, conta pra nós É bom a Viola sertaneja, hein? Eu sou suspeito pra falar Eu sei disso Esses dias eu estava num evento, num segmento, que a gente não quer falar por enquanto E eu falei com eles, eu gostaria de gostar tanto desse segmento como eu gosto de viola Aí eu ia trabalhar de peito aberto mesmo, porque música, eu respiro música, né? Eu não imagino viver sem música, sem os eventos Você sabe o que nós fizemos aqui na região, no município de São Sebastião do Oeste As rodas de viola, os encontros de violeiros, as festas das comunidades Então isso pra mim é vida Não, e é mesmo É vida, cada um Eu sou do berço da música, né? Porque a minha mãe é professora de piano, né? É Toca acordeon, toca com o Elin, toca com todo mundo É música de formação Dona Marília, sou Ronaldo, Adriano, um grande abraço Andri Andri, um abraço Um abraço à família, né? Ele fica até... Quando você manda um abraço pra ele, ele fica até emocionado, né, Elin? Eu sei, Andri, meu amigo Eu tenho um irmão, Adriano, né? Ele é cadeirante, já está com 47 anos Apaixonado com música, apaixonado com roça, com raiz E é doido com o Elin, né? Diz o Tonhão, que hoje já está lá em cima do céu nos assistindo Que chegava o Elin e gritava Ô, Adriano! O Adriano saia quase andando Tanta felicidade, né, Elin? Ô, Adriano, um beijo, Adriano Saudade do Cê Coisa boa demais Família muito bacana, né? Obrigado a todos vocês aí Que é a nossa família Sara, as meninas, né? A Sofia mais a Nina Porque isso é que completa a gente, né, Elin? E deixa eu te falar o elogio que eu recebi Que há muitos anos eu não ouço mais, viu? Eu cheguei lá na sua casa e o Adriano falou Ele falou, Elin, você está bonita, hein? Tem razão Rafael, falando em coisa boa, já que nós estamos aqui no Campo Negócio É o Fabinho, da FP Terraplanage Fabinho, se precisar de construir algo bom, é só chamar ele, sabe? A doutora Karine Cardoso, da Comar Contabilidade, chamou ele Fez uma casa na beirada do Rio Pensa num trem bom, hein? Tô até precisando de lá pra nós tocar uma viola E tomar um cafezinho Mas ela não convida, Fabiano Ah, mas ela vai vim cá semana que vem Ah, vou cobrar dela pessoalmente É, mas é bom, hein? Agora ele faz empresa Monta tudo Precisou do Fabinho na hora Ei, Fabinho, viu? Grande abraço, Fabinho Parceiro do programa Campo Negócio E homenagem aos nossos parceiros Bão de música, né? Vambora Vão com o grande clássico do sertanejo Bora Tocando em frente Opa, aí sim Essa música é uma poesia em forma de música Ando devagar porque já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe A sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso paz Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Conhecer a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva É preciso a chuva São os altos e baixos da vida, uma hora a gente tá lá em cima alegre, outra hora a gente fica mais triste. E assim, a hora que ficar tudo reto, gente, nós passamos dessa pra melhor. Então que seja assim mesmo, né? E que a gente possa viver aí sempre alegre, sempre levando esperança, sempre trazendo vocês pra esse ladinho rural aqui que tem o programa Campo e Negócio. E falando em coisa boa, Elin, vamos de carinho contadora? Vamos lá. A dica da semana? Vamos lá. Pede aí, puxa pra nós. Puxa pra nós, Rodrigo, por gentileza. Bora lá, Rodrigo. Olá, produtor rural. Continuando as nossas dicas sobre administração rural, hoje falaremos sobre o trabalho. O trabalho é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo homem. Construir uma cerca, arar uma terra, administrar, tudo isso é considerado trabalho. O trabalhador precisa conhecer bem as atividades que ele vai executar, desenvolvê-las com precisão, ajudando o administrador a obter os melhores resultados possíveis naquela atividade. Já o administrador precisa ter um conhecimento maior de todas as práticas agrícolas. Precisa conhecer a sua empresa rural e, principalmente, precisa conhecer as pessoas que o cercam, as habilidades de cada um, permitindo que elas desenvolvam o seu trabalho no lugar em que ele der mais conforto e mais qualidade. Assim, o resultado virá. Muito obrigado, doutora Karine Contadora, que estará com a gente semana que vem, hein? Se Deus quiser, vai sair de Marte em Campos e prestigiar o programa Campo e Negócio. Estamos te esperando, viu? Doutora Karine, nossa parceira. Elen, tem abraço? Nossa, abraços especiais, viu? Bora lá, ué. Eu tenho um abraço para a Adriana. Adriana é funcionária e amiga do Tonho. O Antônio Salvador, Tonho Barbeiro, que é conhecido. Tonho Galã, conhecido como Tonho Galã. Nossa, tem esse igual a Elen. Tonho Barbeiro, um grande abraço. Adriana, um grande abraço. Um bom apetite para vocês. Eu sei que vocês nos assistem sempre às quinta-feiras, sempre almoçando aí e falando que o programa está legal. E a gente fica super feliz com essas pessoas que nos dão esse valor aí, tá? Vocês, felizmente, temos tantos como vocês que nos assistem, com muito carinho, com muito amor. E a gente manda um abraço carinhoso aqui para a Adriana e para o Tonho Barbeiro. Um grande abraço. Olha, Elen, agora a gente está saindo na rua, todo mundo... Ô, eu estou te assistindo, é bom, né? É ótimo, é ótimo. O próprio negócio é gostoso demais, porque ele é leve, né? É leve, é solto, descontraído. E as pessoas começam ali a seguir, né? Além, é claro, das nossas redes sociais, né? Fabiano Tolentino no Instagram, Campo e Negócio no Instagram. Então, vocês acompanham aí. Tanto a nossa mexida aí, seja com os cavalos, seja no mundo da política. E tem também o programa Campo e Negócio no Instagram. E tem no Facebook também. Programa Campo e Negócio, Fabiano Tolentino. Acompanha as nossas redes sociais aí no YouTube. Temos o canal do YouTube também do Campo e Negócio, está muito bacana. Eu obrigado, viu, Cadu, por fazer essas matérias legais demais para a gente fazer edição e colocar aí, fazer com que realmente as coisas girem. Porque hoje tem esse mundo aqui da TV e tem o mundo das redes sociais, né? Que a gente tem que pegar muito bem. Fabiano Tolentino e programa Campo e Negócio. Fael, muito obrigado. Nós temos um minuto e eu quero terminar o som da música. Obrigado demais. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez, né? Inclusive, para lembrarizar pelo programa, pela contribuição do programa. A liberdade, inclusive, da gente estar tocando o que a gente quiser, né? A gente sabe que tem uma... É muito importante ter esse espaço, principalmente para a viola caipira. E vamos finalizar de música, né? Vamos embora. Obrigado, Rafael. Se a minha vista alcançasse, onde o pensamento vai? Talvez não sofresse tanto por não ver Minas Gerais. Nunca mais vi Araponga, escutei cantar nas matas. Para a mineira que eu adoro, eu nunca mais fiz serenata. Quero ver o pai e mãe abraçar, ouvir o sabiá cantador, a campina, o perfume da flor, lá na serra ver o sol raiar. Quero ver o meu céu estrelado e o clarão que a lua faz. Vê meu amor, que felicidade, quanta saudade. Oi, Minas Gerais, Oi, Minas Gerais. Programa Campo e Negócio. Oferecimento, rações futura, tecnologia em produção, comarca contabilidade, excelência em atendimento. Santos e Dias, geração de energia com respeito ao meio ambiente.